O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, um dos doze discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse, O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então trinta moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu, Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os doze discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse, Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar, Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu, quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O filho do homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o filho do homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou, Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu, Tu dizes. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, Estamos celebrando esta quarta-feira que antecede o início do nosso tríduo pascal. Esta quarta-feira penitencial. Toda quarta-feira, ela é também um dia de penitência. É a sexta-feira e a quarta-feira. E não por acaso. Sexta-feira, porque é o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Quarta-feira, porque é o dia em que ele foi vendido. Ali a traição de Judas se concretizou. É verdade que ele será preso amanhã. Mas a venda, a entrega, digamos, já aconteceu aqui. Jesus Cristo já está com os seus dias contados. Imagine, meus santos, que nesta quarta-feira então, neste dia de penitência, todos nós somos chamados a ter essa atitude dos apóstolos. Quando Jesus diz aqui, no versículo 21, João, Mateus, capítulo 26, versículo 21. Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Diz então que eles ficaram tristes e um por um começou a... E um por um começaram a lhe perguntar, Senhor, será que serei eu? Meus irmãos, nós refletíamos isso ontem e vale a pena fazer este aceno, acenar para isso novamente. É importante que nós não nos esqueçamos de que esta realidade da traição de nosso Senhor, trair nosso Senhor, é uma realidade possível para todos nós que aqui estamos. Todos nós. Judas, inclusive o Padre que está celebrando. Meus santos, Judas foi amado por nosso Senhor. Judas, ele foi chamado por nosso Senhor e quando nosso Senhor chamou Judas, chamou-o para ser santo, para ser um grande santo. Judas se perdeu por conta própria, por culpa própria, mas foi chamado por nosso Senhor para ser santo. Nós poderíamos ter, hoje, igrejas a ele dedicadas. A São Judas Iscariotes. Não confundamos aqui com São Judas Tadeu. São Judas Tadeu é santo. Judas Iscariotes, perdido, condenado. Melhor seria que nem tivesse nascido. Foi amado por nosso Senhor. Diz aqui, diz, se vocês pegarem a Sagrada Escritura, que Jesus dá a ele o pão com o molho. Um sinal de carinho. Nosso Senhor se deixou beijar por ele. Quem sabe, então, com esse meu gesto de abertura, ele se arrepende. Mas a dureza do seu coração, ele fechado. Judas, como um gol, recebeu Jesus Cristo sacramentado. E mesmo assim, meus irmãos, Judas ficou fechado no seu pecado e vendeu nosso Senhor por um preço de escravo. Trinta moedas era o preço de um escravo. E aquele que nos libertaria dos nossos pecados foi vendido por um preço de escravo. Aquele que tem o sangue preciosíssimo, nós falamos, né? O preciosíssimo sangue, isto é, que não tem valor, que é de um valor inominável, que nós não temos, incalculável. É preciosíssimo. Ele foi vendido por um preço de escravo. Meus irmãos, é uma realidade que nós precisamos refletir, porque também nós, não poucas vezes, trocamos nosso Senhor por uma ninharia. Também nós, não poucas vezes, trocamos nosso Senhor por qualquer coisa. E isso aconteceu com Judas. Começou lá atrás, isto é, ele estava, já havia, já estava ali, alimentando no seu coração um afastamento de Deus. Porque eu comentei que em João, capítulo 6, capítulo 6, versículo 70, Jesus diz, que eu não chamei a todos, a vós todos, mas um dentre vós é um diabo. E se referia a Judas. Mas nosso Senhor tentando lhe ganhar o coração. Uma realidade que nós não podemos nos esquecer. Que se nós nos salvamos, é por misericórdia de Deus. Mas se nós nos perdermos, é por culpa nossa, meus santos. porque Deus não chamou ninguém para se perder. Deus não chamou ninguém para se condenar. Então nós precisamos suplicar a nosso Senhor a cada dia a sua graça. Porque ontem nós valorizávamos a figura de Pedro, né? Hoje nós iremos valorizar a figura de Judas para tentar tirar algo para a nossa vida espiritual. Mas recordemos que o pecado dos dois foi muito semelhante. Judas não foi, ele não se perdeu porque ele traiu o nosso Senhor e porque ele vendeu o nosso Senhor por 30 moedas de prata. Repito, se alguém perguntasse a você, por que foi que Judas se condenou? Não responda, porque ele traiu o nosso Senhor, porque ele vendeu o nosso Senhor por 30 moedas de prata, por quê? Porque não foi por causa daquele pecado que ele foi condenado. Ele foi condenado porque ele não se arrependeu. Porque Pedro fez algo semelhante. E aqui arrependimento entendamos, não é simplesmente reconhecer que aquilo que eu fiz foi mal. Aqui é importante. O arrependimento não consiste simplesmente em reconhecer o que eu fiz foi mal. Deus não merece o que eu fiz. Isso não é suficiente porque Judas reconheceu. Se vocês pegarem lá em Mateus capítulo 20 27 Mateus capítulo 27 vocês podem pegar no versículo primeiro vou pegar aqui no versículo segundo em que Jesus Cristo é preso diz aqui no versículo terceiro Judas o traidor vendo Jesus condenado tomado de remossos voltou aos príncipes dos sacerdotes para devolver as 30 moedas de prata ele estava chorando porque ele viu que aquilo que ele tinha feito foi ruim foi mal e ele foi devolver as 30 moedas de prata mas porque foi padre pelo amor de Deus que ele foi condenado ele viu que o que ele fez foi errado ele chorou por aquilo que ele fez ele foi devolver as moedas de prata mas ele não se voltou para a misericórdia de Deus ele se desesperou o que é desesperar-se é perder a esperança Pedro negou Jesus Pedro negou três vezes Jesus Pedro praguejou dizendo eu nem sequer conheço esse homem mas diz que quando Jesus preso olhou para Pedro Pedro chorou mas o seu choro era de arrependimento e ele sabia que misericórdia e piedade é o Senhor ele é amor é paciência é compaixão o Senhor é muito bom para com todos sua ternura abraça toda criatura é tanto que na manhã da ressurreição quando ele avista nosso Senhor a margem do do lago ele pula na água e vai ao encontro de nosso Senhor ele o pecador ele que traiu mas o meu Senhor é misericordioso então não basta apenas reconhecer o pecado mas precisamos suplicar a misericórdia de Deus meus irmãos eu vou completar 16 anos de sacerdócio e não existe coisa mais triste pelo menos uma das coisas mais tristes quando você encontra uma pessoa que você sabe que ela precisa se confessar ela reconhece que ela fez muita miséria na vida e ela diz ah padre eu já cometi muitas coisas erradas não vai ser agora que eu vou pedir perdão a Deus isto é ela está consciente de que ela fez muitas coisas más mas ela não não vai ah não vou agora brincar de piedoso foi essa a expressão não sei se foi brincar de piedoso ou brincar de religioso mas foi essa expressão que ouvi de um homem já com certa idade a família toda querendo que ele se confessasse a pessoa morrendo chama o padre quando você chega ali para atender a pessoa não padre não vou me confessar não vou ser coerente com a minha vida imagine o diabo engana a pessoa de tal maneira que até lhe incute virtude eu vou ser coerente eu não vou agora me voltar para Deus e para a igreja eu sempre vivi de uma maneira errada Deus não vai nem querer a minha confissão é claro meus santos que Deus quer o nosso arrependimento arrependimento verdadeiro mas padre como é que o senhor sabe que Judas se desesperou ele se enforcou ele se enforcou isto é ele viu o que tinha feito versículo terceiro tomado tomado de remossos ele disse versículo quarto pequei entregando o sangue de um justo Judas repete isso eu pequei entregando o sangue de um justo os sacerdotes disseram isso é com você ele então desesperado foi se enforcar meus irmãos que neste dia hoje nesta quarta feira em que nós recordamos então que Judas vendeu o nosso senhor por trinta moedas de prata se nós formos sinceros nós iremos então dizer eu tenho esse pecado quem aqui quem aqui não levante a mão quem aqui nunca vendeu o nosso senhor nunca trocou o nosso senhor por trinta moedas de prata isto é como eu não tenho aqui nenhum imaculado nenhuma imaculada você não vai levantar a mão não levante a mão porque não há ninguém todos nós em algum momento da vida trocamos o precioso o preciosíssimo por um nada por um nada todos nós já nos confessamos e de alguma maneira trocamos o nosso senhor ora de alguma maneira todos nós estamos então na mesma situação de pecado de Pedro e de Judas mas que não imitemos o seu desespero que não imitemos a nossa falta de fé no amor de Deus que nós olhando para a cruz de nosso senhor vejamos o seu amor que nós escutando a sua palavra que diz que Deus tanto amou o mundo que nos enviou o seu filho e que Deus nos amou quando nós éramos inimigos dele quando nós éramos pecadores que nós ouvindo e refletindo sobre a vida dos santos que isso nos ensinam que nós nos voltemos para Deus e digamos senhor eu pequei mas por tua misericórdia transforma este meu coração eu creio senhor que tu podes mudar a minha vida eu creio senhor que tu podes fazer de mim como fizeste com Pedro que te negou te negou clamorosamente mas que depois senhor por ti entregou a própria vida ajuda-me senhor meus santos a expressão você pode se perguntar mas Pedro é padre mas quem eu sou já que eu sou pecador eu sou Pedro ou eu sou Judas que pecadores todos somos a pergunta é mas eu sou Pedro ou eu sou Judas se você reza você é Pedro se você não reza você é Judas porque se você não reza é porque você já não tem mais esperança de mudança isto é você já se entregou aos seus pecados ou você caiu noutro pecado contra o Espírito Santo que acha que pode se salvar pelas próprias forças sem rezar mas se você reza e suplica a graça de Deus se você reza reconhecendo-se pecador e miserável você suplica a graça da sua conversão da sua transformação você é Pedro isto é você é um pecador mas que está buscando a graça de Deus por isso que é tão importante é importantíssimo é imprescindível que nós tenhamos todos os dias um momento de oração em que nós abrimos o nosso coração pecador e miserável meus santos já falei isso aqui a vocês uma coisa né temos que ter paciência quando é uma pessoa quando é um um velhinho gagá uma velhinha gagá que vem se confessar e aí eles nem sabem mais os seus pecados paciência mas é triste é terrível é horroroso uma pessoa em média nos seus 40 anos né em média vem e não tem contato com a sua miséria e tem a ousadia de dizer ah padre eu não matei eu não roubei nem sei porquê eu estou me confessando isso aqui não é exemplo assim um exemplo teórico isso acontece as pessoas vão se confessar e como elas não tem contato consigo mesmas com a sua maldade com o seu pecado elas são incapazes de quando nosso senhor diz um de vós vai me trair ela nem se pergunta serei eu não é claro que não serei eu imagine se eu vou trair nosso senhor entende quer dizer nós precisamos ter essa consciência de que nós não só podemos trair como já traímos pode ser que não estejamos traindo neste momento mas que já traímos que somos infiéis que somos ingratos que somos mesquinhos que quando damos algo a Deus damos já ali anotando no caderninho para que ele não se esqueça de depois me recompensar e quando damos algo a Deus já damos o estritamente necessário sem muita generosidade apenas para não ficar porque senão fica feio não dar algo a Deus quer dizer é um coração que não ama então nós precisamos nos colocar diante de Deus e dizer misericórdia senhor eu reconheço a minha maldade eu reconheço senhor que no meu peito existe as atitudes más de Pedro capaz de te negar eu reconheço senhor que no meu coração também estão as atitudes más de Judas que é capaz de te trocar por qualquer ninharia mas eu te peço senhor a graça da mudança de vida da mudança de coração que eu não morra senhor como esse egoísta que eu tenho sido mas que eu cresça senhor no teu amor quando você isso faz você não apenas reconhece a sua miséria mas você suplica a misericórdia que São Pedro meus santos de junto de Deus interceda por nós que a Virgem Maria a mãe da misericórdia interceda por nós para que nós vivendo bem esta quarta-feira possamos nos preparar bem para entrar no tríduo pascal que amanhã se inicia louvado seja nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado amém 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 A CIDADE NO BRASIL